O Hard Mode é a parte mais difícil do seu jogo no Terraria, mas existem algumas coisas que podem facilitar muito a sua jornada. E se você é que é assim como eu, fazer isso parecer fácil como tirar doce de criança, liga nas 7 melhores dicas pra se preparar pro Hard Mode. Inclusive, tem nesse vídeo uma dica que pode simplesmente salvar o seu jogo completamente, literalmente. Olá pessoas, eu sou o Norman, e bom, o Hard Mode é bem difícil no Terraria, esse é o nome da fase, mas eu conheço várias dicas que deixam essa experiência muito mais fácil, inclusive tem uma delas que pode salvar o seu mapa e ser completamente destruído. Então assiste o vídeo até o final pra descobrir que dica é essa, só que não esquece que eu iniciei minha busca pelos 10 mil inscritos, então aproveita e se inscreve nesse canal que vai te ensinar tudo o que você precisa saber no Terraria, e é isso. E agora que você já é um dos meus inscritos, vamos ver essas 7 dicas pra se preparar pro Hard Mode. Primeira dica, Inferno. Eu tô falando aqui de fazer um túnel pro Inferno. Por mais que pareça besteira, fazer um túnel até o Inferno é muito importante, porque no Hard Mode você precisa dessa movimentação mais rápida, até porque você tá lutando contra o avanço insano dos biomas corruptos, então já que você precisa ir até o Inferno algumas vezes, já deixa o caminho preparado. Inclusive, você também pode usar esse caminho pra chegar mais rápido nas partes mais profundas do subterrâneo, de forma mais rápida, e isso vai te ajudar muito a coletar minérios Hard Mode de forma mais fácil. Inclusive, uma dica extra nesse truque é que se você usar a montanha de slime, você desce ainda mais rápido. E acredita em mim, cara, no começo do Hard Mode é muito difícil você pegar minérios Hard Mode, porque eles ficam bem lá no fundo, e atravessar o subterrâneo ali na mão é bem difícil, porque os monstros ainda são muito fortes, e isso vai te ajudar bastante. Dica número 2, ponte no céu. Ainda falando de locomoção, fazer uma ponte no céu, tanto usando carrinhos como asfalto, é a forma mais fácil de chegar em qualquer parte da superfície, porque assim você não vai precisar morrer centenas e centenas de vezes, tentando atravessar biomas corruptos como Hollow, ou então Grimson, enfim. É só passar por cima deles. E uma outra vantagem de fazer isso é ter acesso mais fácil aos dragões, porque com uma ponte bem lá no alto, você tem spawn de dragões que te dão almas de voo, que você vai usar pra fazer asas, ou então achar pias também, que você vai usar pra fazer asas. Mas atenção no detalhe, a ponte de trilhos você pode fazer desde o Hard Mode, mas a ponte de asfalto você precisa estar no Hard Mode, porque pra conseguir blocos de asfalto você precisa matar o primeiro chefe mecânico, e então comprar a mesa de estação Blend-O-Matic, que é vendida pela Steampunker, e então usando pedras e gel você consegue fazer blocos de asfalto. De qualquer forma, essa é uma dica muito importante pra você atravessar o mapa, chegar em partes da superfície de forma mais fácil, inclusive se você quer chegar na selva, ou então no oceano, isso vai te facilitar muito e você não precisa morrer atravessando os biomas corruptos. Dica número 3, Arena para Chefes. Agora falando sobre combate, deixar sua Arena para Chefes preparada é uma ótima escolha, já que como eu disse, você provavelmente não vai ter muito tempo pra fazer isso no Hard Mode. Então enquanto você tá no pré-Hard Mode, já deixa sua Arena mais completa e preparada, fazendo plataformas maiores e colocando buffs, como o do Giraçóis, Mel, Lanternas de Coração, qualquer coisa do tipo, caso você ainda não tenha. Inclusive, cara, comenta aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo completo ensinando como fazer uma Arena boa no Terraria, como fazer uma Arena bem OP pra você não ter dificuldade pra matar Chefes, isso seria bem interessante. Mas enfim, cara, essa Arena é muito importante. Inclusive, eu diria que dependendo da dificuldade que você tá jogando, é até impossível derrotar alguns Chefes, porque alguns deles são bem rápidos ou tem uma movimentação bem difícil. Então estar preparado ajuda bastante. E, bom, vamos lá pra quarta dica. A quarta dica é fazer locais de pesca. Como eu disse em um dos meus shorts, a pesca é uma das coisas mais importantes do jogo. Então quando você tem locais de pesca preparados, isso fica bem mais seguro e te garante minérios Hard Mode de forma muito mais fácil. Inclusive, naquele shorts eu acabei me confundindo, eu disse que era possível fazer isso desde o pré-Hard Mode, mas na verdade eu não sabia que aquilo era um bug. Eu realmente achava que era uma mecânica do jogo pegar caixas no pré-Hard Mode, e quando você passava pro Hard Mode você conseguia os minérios Hard Mode. Mas isso se tratava de um bug, eu não sabia. Inclusive, muito obrigado ao Brook, rei do Sol, que me avisou sobre isso. Ele me avisou lá que isso era um bug e que já foi corrigido. Muito obrigado. Mas da mesma forma, as caixas ainda são muito úteis, e se você pescar elas no Hard Mode, elas vão te dar os minérios Hard Mode. Então deixar pelo menos as áreas de pesca preparadas vai facilitar muito a sua vida, e você não vai precisar sofrer e morrer incontáveis vezes no subterrâneo do mapa, tentando pegar esses minérios. Dica número 5, explorar o subterrâneo por completo. E ó, presta atenção que essa dica já tá relacionada com aquela dica máster que eu mencionei no início do vídeo. Tá preparado? Então dá like no vídeo, porque tá dando muito trabalho de fazer. E é isso aí, bora lá. Bom, por que você deveria explorar o subterrâneo por completo? Cara, no Hard Mode você precisa se lidar muito mais com a corrupção, já que ela avança de forma muito mais rápido, e pra você liberar minérios Hard Mode, você precisa quebrar altares demoníacos, e isso espalha a corrupção em partes aleatórias do seu mapa. Mas imagina agora que você não explorou mais da metade do seu mapa, e tá praticamente tudo escuro ainda. Vai ficar muito mais difícil de você identificar onde tem corrupção ou não. Então focar em explorar bastante o subterrâneo te garante recursos e itens, além de identificar partes corrompidas do seu mapa, ou então te ajudar com a próxima dica. A dica número 6, que é separar os biomas. Bom, isso é uma coisa que você pode fazer ainda no pré-Hard Mode usando bombas, e eu vou te explicar como. Eu tô falando aqui, cara, de isolar as partes já corrompidas do seu mapa desde o pré-Hard Mode. Fazendo isso você vai ganhar tempo no Hard Mode, e se você não sabe, a distância mínima de um bioma corrupto pra contaminar outros biomas é de 2 blocos. Ou seja, caso a distância entre o bioma corrupto e outro bioma seja de 3 blocos ou mais, o bioma corrupto não se espalha. Então de forma geral, cara, explora bastante o subterrâneo, que é a dica número 5 lá, porque dessa forma você vai ter uma visão melhor do que tá corrompido ou não, e recorta todos os seus biomas corruptos sem deixar ele entrar em contato com outros biomas. Dessa forma você não vai corromper seu mapa inteiro, você não vai estragar biomas, e inclusive agora eu vou entrar no jogo, e eu vou mostrar pra você como é que você pode estar fazendo isso, de uma forma muito simples, inclusive no pré-Hard Mode, você não precisa estar no Hard Mode pra fazer isso, então... Já aqui no jogo, eu tô aqui com a minha personagem principal, que eu já terminei o jogo com ela. Mas vamos lá. Cara, a melhor forma de você recortar os biomas corruptos é com esse carinha aqui, ó, o Demolista. Se você tenta comprar alguma coisa com ele, você pode comprar algumas bombas. Eu recomendo muito a Dinamite mesmo, que ela tem uma área de explosão maior, e basicamente você vai ter que comprar um monte dessas aqui. Eu não comprei muitas, eu comprei essa R$99 só pra mostrar também, mas você também pode comprar uma bomba normal. Eu prefiro a Dinamite, que ela tem uma área de explosão maior. E agora eu vim aqui pra esse outro mapa, onde eu posso mostrar exatamente o que eu quero dizer com separar biomas. Esse aqui é um outro mapa que eu tava jogando no Master Mode. E olha só o que eu fiz com esse bioma aqui, cara. Eu basicamente recortei ele inteiro. Se eu vier aqui por baixo, ó, dá pra ver exatamente como que funciona. Tem que ter aqui, ó, pelo menos 3 blocos de distância, tá? No caso eu coloquei até mais pra garantir. Mas se tiver 3 blocos de distância, não contamina o outro bioma. No Master Mode principalmente, isso aqui espalha muito rápido. Então eu gosto assim de recortar o bioma de corrupção, o bioma corrupto. Mas eu também gosto de isolar os biomas demais, os outros biomas. E eu vou dar então um exemplo aqui, ó, pra esse outro lado. Então imagina que essa parte aqui do meu mapa acabou sendo corrompida, ou aqui foi corrompida, e eu não quero deixar essa corrupção espalhar pra nenhum desses dois biomas. O que eu vou fazer é simplesmente fazer um túnel daqui até lá no inferno. E com bombas isso fica muito fácil, é só você começar a jogar a bomba pra baixo. Agora estamos chegando na última dica, a dica número 7. Mas, cara, por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei. E também confere esse outro vídeo aí que vai estar aparecendo no card, porque... Esse vídeo tá bem legal também, se você quer mais dicas de como jogar a Terraria. Algumas dicas de como você pode estar aprendendo, você que é iniciante, clica nesse vídeo. Mas agora sim, vamos pra dica número 7. Sala de baús. Por último, e não menos importante, muito pelo contrário, essa dica é bem especial. Já que quando eu comecei no jogo, eu basicamente só pegava todos os meus itens, tacava tudo no baú. Ou então metade dos itens eu jogava fora, achando que não ia ser importante. Mas hoje em dia eu percebo que isso era um erro muito grave. Já que principalmente no hard mode, basicamente tudo é importante. E ter uma organização mínima é muito útil, cara. Saber previamente onde seus itens estão guardados e guardar eles por categoria, deixa muito mais fácil pra você pegar depois o que você precisa. Eu não tô falando aqui de fazer um negócio extremamente mirabolante, fazer uma sala insana de baús. Mas só de você ter um lugar com vários baús pra você guardar bastante itens já ajuda bastante. Inclusive, cara, separa por categorias. Geralmente eu só coloco ali mesmo o nome do baú com a categoria de itens. Isso já ajuda bastante, mas se você quiser colocar algum indicador visual, né, do que que tem naquela categoria de baús, já ajuda bastante. E guarda tudo, guarda tudo que você acha. Porque você nunca sabe quando você vai precisar, por mais que você ache que não é útil. Vai que lá na frente você precisa, então guarda. Sempre que você estiver no subterrâneo, pega os baús que você achar e leva com você, porque talvez você use depois pra montar essa sua sala de baús. Bom, meu querido, o vídeo foi esse. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, demorou bastante também. Bom, mas enfim, agora aqui no final eu separei um vídeo que eu acho que você vai gostar. Então, chegando aí na tela final, clica nele se você quer mais conteúdo de Terraria. E se inscreve também, porque eu tô postando regularmente conteúdos de Terraria. Eu tô tentando focar mais agora em fazer mais vídeos, ter mais frequência do que eu tinha antes. E é isso. Se você gostou, dá like. E até a próxima. Minha, eu já tô passando mal, mas contigo já é normal acontecer isso aí. É que ser teu jeito que apaixono, então se eu te ver com outro, isso vai me destruir. Tchau. Tchau. Tchau.